Comemorou-se nesta semana o Dia Mundial dos Docentes, que coincide também com o início do mais humano letivo no país. Porém, segundo o representante do Sindicato Nacional dos Professores, a classe não tem muito o que comemorar, por ter ainda várias pendências urgentes a resolver, não tendo, porém, uma solução à vista. O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Professores, que falava em imprensa à margem do Dia Mundial dos Professores, afirmou que a classe iniciou mais de um ano letivo não de frente dos anteriores, pois, segundo afirma, continuam-se as situações laborais extremamente precárias, entre outros aspectos. Com as mesmas pendências, faltas de manuais e programas para determinados níveis de ensino, falte de professores em algumas escolas, vários processos pendentes dos professores que já se atingiram em idade de reforma, dentre outros constrangimentos. Aproveitamos esta data importantíssima para relembrar o governo na pessoa de senhora Primeiro-Ministro e Ministro da Educação, que, mais uma vez, nos seus compromissos assumidos com a classe docente e seus legítimos representantes, neste caso concreto, sem dar, não passou de ser falácias, porquanto o prazo estabelecido para a resolução de todas as pendências já se está a esperar e agora vem o senhor Vice-Primero-Ministro e Ministro das Finanças a apontar, talvez, para o ano de 2024, a figurar-nos que, mais uma vez, está o governo da República a ludibriar os professores. Segundo Jailson Lopes, em 2024, completar-se há nove anos em que a classe docente não teve qualquer reajuste salarial, tendo o governo proposto atribuir os reajustes aos pensionistas, porém, conforme afirma este sindicato, não aceitará tal proposta. Nesta linha, deixa um apelo ao governo no sentido de resolver-se algumas pendências que já se arrastam há vários anos. Exigimos do governo que arrepie o caminho e faça reajuste salarial de acordo com a inflação e para todos, sem instação. Reiteramos o nosso compromisso de sentarmos à mesa para revisitarmos o Estatuto da Carreira Pessoal e Docente, depois e só depois da normalização da Carreira. Recomendamos ao Sr. Ministro da Educação a nos enviar o cronograma da resolução das pendências, como tinha prometido, o mais urgente possível. O representante da classe dos docentes informou ainda que, em breve, anunciarão a data para as greves e manifestações a nível nacional a decorrer ainda neste mês, caso o governo não se mostrar mais consequente.